Vamos lá? Yeah, let's do it. Adote um bicho. O dia vai nascer Em olhos sonolentos Sem mais ninguém ali pra ver Nem terminou janeira E já chorei no mês A previsão do ano inteiro Mas não é pra qualquer um que eu choro Mas não é pra qualquer um que eu choro Eu choro pra cachorro Eu choro pra você Pra qualquer bicho Que merecer Que merecer Que merecer Que merecer A verdadeira história A mais honesta dor O outro lado da memória Quem está rindo agora Que eu saiba mais ninguém Pois quem sorri agora chora Mas não é pra qualquer um que eu choro Mas não é pra qualquer um que eu choro Eu choro pra cachorro Eu choro pra você Pra qualquer bicho Que merecer 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 Obrigado.